A CIDADE NO BRASIL Um ombro amigo pra te compreender Que não te julga e sabe te escutar Que não tem pressa e sabe te esperar De verdade, vai Sente que o tempo é inteiro teu Sente que a vida não te esqueceu Teu coração é forte pra amar Sente que Deus está a te esperar De saudade Vai, celebra a vida com teu pai De amor canta ao teu Senhor Ele sempre está Disposto a te escutar Vai, celebra a vida com teu pai De amor canta ao teu Senhor Ele sempre está Ele sempre está Fiel a te esperar Vai, fala ao ouvido de quem sabe ser Um ombro amigo pra te compreender Que não te julga e sabe te escutar Que não tem pressa e sabe te esperar De verdade, vai Sente que o tempo é inteiro teu Sente que a vida não te esqueceu Teu coração é forte pra amar Sente que Deus está a te esperar De saudade Vai, celebra a vida com teu pai De amor canta ao teu Deus Ele sempre está Disposto a te escutar Vai, celebra a vida com teu pai De amor canta ao teu Senhor Ele sempre está Ele sempre está Fiel a te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Legenda Adriana Zanotto